Estamos aqui com o vereador Daniel de Sá Barreto Cordeiro. Daniel, que é o atual presidente da Câmara Municipal aqui de Barbalha. Daniel, como é que está o relacionamento entre os poderes? Vamos iniciar sabendo, legislativo executivo aqui em Barbalha. Andam eles em sintonia? Com certeza, a Barbalha sempre esteve nessa bela sintonia, independente do que seja o prefeito. Nós hoje somos presidentes da Câmara, só pertencemos a partir do PT, nos três mandatos, o prefeito também entra o PT. Nós temos 11 vereadores, faz parte da casa, o prefeito, o prefeito também, o vereador também de Santana. E mesmo quando a gente era um bom diálogo com o ex-prefeito, eu fui vereador no primeiro mandato e a posição com o ex-prefeito, o mundo fez jogo. Mas o nosso diálogo era sempre de cordialidade, sendo que todo projeto que vier em benefício do povo, ninguém puder aceitar. Sem dúvida nenhuma. Aproveitando então o enseigo aqui, Daniel, é que pedindo que você faça uma renova ao governador Camilo Santana, para que destine mais ações do governo do estado, para que mais melhorias aqui para Barbalha. Com certeza foi importante a sua pergunta, a sua indagação. Ele está chegando hoje à região do Cali, está indo ao Cravo. A perspectiva é que ele vem aqui com o lançamento do ProJove Urbano, lá no sítio Gurete, na escola. E nós estamos esperançoso, porque é um governador da nossa cidade, criado na nossa cidade, sempre fez política na nossa cidade. Eu tenho a honra de dizer que iniciei a minha vida com o fundamento com ele, fazendo política do preservo em Caldas. Mas quero dizer para o senhor que agora, ontem mesmo ele estava pretendendo da horta de serviço para o preservo em Caldas, mas eu pedi que a guiasse, porque não está regularizadamente o terreno, e o prefeito ficou de regularizar o terreno, vai sair a base do telefone do Caldas, vai empreendimento de mais de 10 milhões de reais. E se Deus quiser, no período da festa do Caldas, e por ocasião da festa do Caldas, isso é também a semana do município, iniciará a semana do município, ele vem dar ordem esse grande empreendimento. Com certeza vai fomentar o turismo local. É isso que a gente sempre sonhou, quando nós éramos políticas de oposição, sem se ter mandato, sem se ter discutido, que um dia iria poder lutar muito por essa cidade. Eu sempre acredito no trabalho dele, estou hoje acreditando muito mais ainda, não está vendo que o caminho já está, apenas por seis meses de governo, mas está com o contrário daquilo que ele prometeu. Amanhã mesmo está sendo inaugurado o raio, que vem muito beneficiar a nossa região do Cariri, porque a região do Cariri é uma região que está tendo um grande fluxo de criminalidade. E se Deus quiser, esse raio vai amenizar, nós esperamos muito, nós esperamos muito do caminho. Só que nós estamos cobrando, vamos cobrar, porque o nosso dever, a população também cobra bastante.